E temos aqui um dos aparelhos mais completos que a Xiaomi já fez da linha Redmi Note 11. Esse daqui é o Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Só pelo nome já dá pra perceber que vem coisa boa por aí, né? Então, bora pro unboxing! E temos aqui uma caixa bem pesada, viu? Porque além do aparelho ser bem grande, tem outra coisa aqui que é bem bruta e daqui a pouco eu vou mostrar. Esse daqui é na cor Graffiti Gray com 8GB de RAM e 128GB de armazenamento interno. E isso é muito bom, né? Ele foge do padrão. 8GB de RAM com 128GB. Top demais! Então, bora lá conhecer! Opa! E vamos lá! E temos um vácuo grande aqui, viu? Olha isso! E aqui nós temos esse envelope e aqui está o aparelho com seus destaques. Bem legal, viu? Mas antes de conferir eles, vamos lá ver o que vem aqui dentro. Eu acho que é o de costume. E aqui já temos a chavinha pra extrair o chip e o cartão de memória. Olha só! Vários manuais e também temos uma capinha. Isso é muito bom, né? Olha só! Você já usa o aparelho aí bem protegido. Então, vamos lá pro aparelho que é o que mais interessa. Lembra que eu falei que tinha um negócio bem pesado aqui? Veja só! Ele acompanha um carregador de 120 watts. Ou seja, você pode esperar uma carga muito rápida com esse aparelho. Vai de 0 a 100% em torno dos 18 minutos. E temos aqui uma bateria de 4.500 mAh. Não sei porque a Xiaomi não colocou uma de 5.000, né? Merecia, mas 4.500 é uma quantidade boa. A câmera principal é de 108 megapixels. Também temos uma ultrawide e uma macro, que daqui a pouco vamos testar. Na parte da tela temos uma AMOLED Full HD Plus e com taxa de atualização alta de 120 Hz. Então, temos aqui uma tela muito boa nesse aparelho e o áudio não decepciona, viu? Além de ser estéreo, é da JBL. Brabo demais! E no desempenho nós temos um processador Dimensity 920, que é um processador intermediário muito bom e já vem com 5G. Então, bora tirar o Brabo aqui. Olha só essa cor, tá bem discreta e bonita. Mas antes de conferir ele, vamos lá ver o seu carregador de 120 watts. Mano, eu acho que você já deve ter visto um carregador desse, mas olha isso, cara. É muita potência, é bem pesado e muito grande, mas vale a pena porque carrega muito rápido. E temos aqui também um cabinho USB tipo C e mais nada na caixa. É claro que não é qualquer cabinho USB tipo C, tá bom? Porque ele é até um pouco mais grosso aqui para passar toda essa energia aqui desse carregador. Então, bora lá para o aparelho que é o que mais interessa. Deixa eu colocar esse carregador aqui porque merece destaque. Então, bora lá. Olha só essa cor como tá bem legal. E temos aí uma traseira com uma cor bem discreta e fosca, porém ele tem cores mais chamativas. E vejam só, o módulo das câmeras é bem saltado, abrigando suas três câmeras, um flash e esse outro detalhe aqui que eu acho que é só para design mesmo. Na parte superior do aparelho, vejam só, nós temos aqui a entrada do fone de ouvido, que é uma coisa muito boa, o infravermelho, um microfone e aqui nós temos a assinatura da JBL. Isso é bem legal e com certeza devemos esperar uma qualidade sonora muito boa desse aparelho. E aqui nós temos uma saída de áudio. Na lateral esquerda não tem nada, é liso e aqui na parte inferior nós temos a bandeja do chip e a do cartão de memória. E aqui nós temos a entrada tipo C, mais o microfone e a outra saída de áudio. Na lateral direita nós temos aqui os botões de volume e também o botão power que já tem o sensor de impressão digital. E agora você está conferindo aí toda a qualidade dessa tela grandona de 6.67 polegadas AMOLED. Top demais, viu? E para qualquer tarefa que você for realizar nela, com certeza você vai ter uma qualidade excelente. E vejam só o seu Infinity-O abrigando a câmera frontal de 16 megapixels. E outra coisa que dá para perceber, né, é que já vem com uma película aplicada de fábrica. E essa interface você já deve conhecer, né, que é a MIUI da Xiaomi. E vamos lá ver qual a versão em que ela se encontra, olha só. E a MIUI 13 deve aparecer depois que instalar essa daqui. Voltando, vamos lá conferir o Android e ele se encontra aí no Android 11. E ele deve receber a atualização aí do Android 12. Voltando aqui, vamos lá conferir a questão aí da taxa de atualização da tela desse aparelho. Veja só. E aqui nós temos taxa máxima de 120 e a padrão 60 Hz. E é por aqui que você vai estar escolhendo uma das duas. Agora eu só senti falta daquela opção que deixa essa escolha automática. Ou seja, você deixaria por conta do sistema escolher o momento certo entre aumentar e diminuir a taxa. Mas como esse aqui não tem, você vai ter que escolher manualmente. E se você quiser uma interface mais lisa, mais fluida, deixa aqui em 120. E também se você for jogar. Se você quiser economizar mais bateria, deixa aqui num padrão mesmo. Eu vou deixar em 120 porque eu gosto de uma interface mais fluida. Voltando aqui, vamos lá ver a questão da memória RAM virtual que é acrescentada nesse aparelho. Você vem aqui em configurações adicionais. Depois lá embaixo, extensão de memória. E aqui você percebe que dá pra adicionar 3 GB de RAM virtual nesse aparelho. Isso é muito bom e ele passa a ter agora 11 GB de RAM. E sem dúvidas, com certeza, você vai ter um desempenho muito bom no multitarefa. E antes de fazer um teste aqui bem rápido dele no Free Fire pra ver como é que vai se sair com todos os gráficos ativados, vamos lá ver a questão aí das câmeras. E como eu já mostrei, a sua câmera principal é de 108 MP. Então vai conferindo aí o resultado. E eu gostei muito da qualidade e temos uma foto com uma boa nitidez. A segunda câmera é uma ultra-wide de 8 MP e eu também gostei da qualidade, viu? Faz um bom resultado. Já a terceira câmera é uma macro de somente 2 MP e a qualidade deixa muito a desejar. Mas já era esperado, né? 2 MP não dá pra esperar muita coisa. E com relação à gravação dos vídeos, ele consegue gravar até em 4K a 30 FPS. E essa gravação que você está vendo aí está nessa resolução e eu gostei muito aí dessa filmagem. A estabilização não é uma das melhores, mas o foco é rápido. E com relação à câmera frontal, faz até um bom trabalho. E agora vamos lá testar o desempenho desse aparelho no Free Fire. Bora lá! O seu processador Dimensity 920 da MediaTek é pra ter um desempenho muito bom em várias tarefas. E como você está vendo aí, está rodando o Free Fire muito bem no Ultra com tudo ativado. E dá pra perceber que a sua bateria tem uma boa duração, por mais que não seja aí de 5.000 mAh. Mas é como eu falei, 4.500 é uma quantidade boa. Outra coisa que parece ser muito boa é a sense dessa tela. Olha isso! É claro que nesse vídeo de unboxing não dá pra falar muita coisa, por isso que vai sair uma handcam completa desse aparelho no Free Fire. Então, pra você ficar atualizado dos próximos vídeos, não perde tempo e já se inscreva e ativa o sininho das notificações. E também já vai deixando seu like porque me ajuda bastante. Então, aguarde aí porque essa handcam está muito completa e eu vou falar tudo sobre ele. E como deu pra perceber nesse unboxing e primeiras impressões, o Redmi Note 11 Pro Plus 5G é um baita aparelho. E eu estou gostando muito aqui de testar ele. Essa telona AMOLED foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, porque eu gosto de tela grande e sendo AMOLED, aí é top demais. E trabalhando junto com essa tela, nós temos aqui esse som estéreo da JBL que vai deixar a experiência ainda mais completa. E outra coisa que eu estou gostando muito aqui desse aparelho é a questão do seu carregador de 120 watts. Meu amigo, é top demais! Tem também a questão aí do 5G, que é bom já comprar um aparelho que já tem essa tecnologia. E já falando em tecnologia, se você está interessado em pegar esse aparelho ou qualquer outro, com certeza eu recomendo novamente a loja parceira do canal, a Digital Tecnologia. Envia para todo o Brasil e com certeza é da minha total confiança. O link do seu Instagram para contato está aqui na descrição desse vídeo. Recomendo muito você passar lá e conferir. E claro, restando qualquer dúvida sobre esse aparelho, já sabe, né? Desça aqui nos comentários e digite lá sua dúvida que eu vou ter o maior prazer de lhe responder. Se quiser ter um contato mais próximo comigo, é só me chamar no Instagram, arroba yuritech. Por lá a gente conversa, bate um papo, é muito legal. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo e aguarde a rendicam desse aparelho, viu? Valeu e até os próximos. Fui!